Vem a cá meu lindo, você já comeu aqui a bada baiana rapaz? Vou te mostrar como é que faz a minha comida favorita Primeiro pivete, vamos cortando o quiabo nesse tamanho aí ó E se prepare que é um monte de quiabo Ai, vou cortar a cara rapaz, toda picadinha nesse tamanho também Ai meu camarão seco, defumado E uma carne de procedência duvidosa cortada em cubos Ai com a ajuda do machucador e o tacho você vai amassar o alho Ai meu que é o machucador? O machucador, meu filho, tem filho de cozinha que machuca os adultos Ele pergunta sobre TCC, traição e boleto E ai pivete, eu vou adorar uma cebola média e aquele alho todo macetado E esse é o momento que eu entro com a carne e com a linguiça Ai adiciono pimenta e comilho Eu não sei se isso é pápio com corante E eu botei pouco sal só porque meus avós são hipertensos Ai entrei com o camarão defumado que é só pra dar aquele gostinho, aquele tchan E como o avô me estressou, botei mais sal E não podia botar o coentro, né meu lindo? Porque aqui o coentro é mais importante que o próprio fogão Botei um pouquinho de vinagre e tampei a panela até a carne amolecer Se você tiver pressa, bote na panela de pressão Enquanto isso eu fui ver se tava tudo bem com o meu irmão Pra sorte de usar que a carne amoleceu Então eu entrei com o quiabo e o caldo de bacon dissolvido na água Ai eu fui cozinhando até o quiabo ficar al dente Como é que eu sei que ele tá al dente? Quando você olhar pra ele ali e sorrir e mostrar os dentes é que ele tá al dente E ai molinho, quando ele tiver al dente você vai fazer de aos poucos, velho Pra não pesar e cozinha por mais 5 minutos E ai pivete, nossa preservada tá pronta pra ser consumida com arroz, pimenta e farinha E se você é só até aqui comente que abre a vida por saber que você gostou